Oh, quanto desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. E como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morrestes na cruz para mim. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Oh, quanto desejo melhor te cantar, com a alma humilhada, Jesus, te adorar. Rendemos prazeres na vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Oh, quanto desejo melhor te louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Se mais o que não vai ser, Jesus, teu louvor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor.